em um site chinês. Nas últimas encomendas, a surpresa. Uma vez chegou uma sementinha e eu até aguardei para plantar. Já esta publicitária de Florianópolis comprou um aparelho eletrônico em um site da China. Junto com a encomenda, pequenos pontinhos, que só depois ela descobriu o que eram. Sementes. Ele veio embalado junto com os outros produtos, que também são protegidos com papel bolha. E ele veio dentro de um saquinho muito pequeno, assim como um acre, o saquinho. De forma alguma eu podia imaginar que aquilo ali era semente. Pessoas de nove estados já relataram ter recebido sementes vindas em compras feitas em sites chineses. São sementes de várias espécies, de diferentes plantas. Além de Goiás e Santa Catarina, elas foram enviadas para Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pernambuco e Bahia. O Ministério da Agricultura abriu uma investigação sobre o caso. E todas as sementes vão ser analisadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que fica em Goiânia. O Laboratório é referência em diagnóstico vegetal e identificação de espécies. A recomendação dos pesquisadores para quem recebeu as sementes é de não abrir o pacote, não jogar fora os grãos e muito menos plantar. O material deve ser encaminhado para o órgão estadual de defesa agropecuária. Elas podem estar supostamente contaminadas por pragas exóticas que não existem ainda no nosso continente, que pode vir a se disseminar e causar danos à agricultura. Além do mais, elas podem estar também contaminadas por produtos químicos, que podem afetar a saúde da população ou até do meio ambiente. Em um primeiro momento, Dona Amália ficou feliz em receber as sementes. Agora, está com medo. Não quis pensar que fosse algo ruim. Aí agora, diante das circunstâncias de tanta gente recebendo a mesma coisa, eu fiquei um pouco de medo.